O que é isso? Um camarada, na verdade um camarada não, dois, não, dois, não, três camaradas suspeitos de envolvimento ali de ser assaltantes, né? Acabou de chegar aqui, ah rapaz, olha só, nós temos notícia agora, né? O meu diretor tá passando aqui que a trigésima ficou, acabou de prender três camaradas suspeitos de cometerem arrastões ali na zona leste da capital. Pra onde eles vão? Pra trás das grades, minha gente, tá certo? Vem pra cá comigo, um jovem de 23 anos supostamente envolvido com o tráfico de drogas foi executado lá no Coroado 3, minha gente, na zona leste de Manaus. Quem conta essa história aí é a Mariana Rocha na tela do Namira. Vem pra cá. Exatamente, a vítima é um jovem de apenas 23 anos de idade, identificado como Cleiton Almeida. Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta de cor e placa não identificadas, chegaram lá próximo ao Cleiton e efetuaram vários disparos contra a vítima. O Cleiton nem chegou a ser levado ao hospital porque ele morreu no local. Segundo a polícia, a vítima era usuária de drogas e os vizinhos também afirmaram que o crime pode ter sim essa relação com o tráfico de drogas, lá no Coroado 3, na zona leste aqui da nossa capital. A delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem investiga esse caso. Eu volto com você no estúdio. É, meu povo, obrigado aí, Mariana Rocha. Outra informação que o meu diretor tá recebendo, meu diretor tá tipo Chico Xavier, ele mentalizou aqui, ó, desceu. Sabe o que aconteceu? A polícia ambiental prendeu nessa madrugada, quantos, meu diretor? 400 quilos de pirar o cu ilegal. Ai, meu Deus, se desfiasse e levasse lá pra casa é boa, é gostoso, né? Mas não pode não, meu povo, não pode não, tá certo? Olha só, minha gente, como é que tá seguro essas coisas aqui em Manaus, né? Vamos lá! Em Euronepé, a polícia deflagrou a Operação Sentinela durante as abordagens. A polícia recebeu denúncia de que na ponte do Turrufão, é, Turrufão, haviam vários infratores comercializando entorpecente. De imediato, foram no local e abordaram Jackson, é, Jackson, vai. Jackson que informou que teria entregue 11 barras de supostamente maconha. Ah, é 11 não, né? 100, pelo amor de Deus, o homem aqui tá complicado hoje. 100 barras, minha gente, de maconha para o seu colega, que se chama Marcos Vander. A equipe de serviço foi até a residência e encontrou Marcos com mais 23 barras e uma lata atrás de sua residência no vaso plástico, que era essa latinha aí que você tá, assim que ele falou, 80 reais. O restante o acusado vendeu e também informou que Marcelo da Silva teria mais... Minha gente, o que não falta era barra, né? Mais 100 barras de imediato. A equipe foi na casa de Marcelo e foi encontrado 3 barras de maconha em uma mata no vaso de plástico. Né? Ele foi questionado se havia mais alguém com entorpecente ou mesmo confessou que seu amigo Vanderson, que é o vulgo Toco, teria mais 100... Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. Mas 100 papelotes que supostamente de pasta base de cocaína. E lá a equipe foi à residência do Toco e encontraram 6 papelotes. No forro da casa, 80 reais. Diante dos fatos, foi dar a voz de prisão a todos os infratores. E eles foram conduzidos para a delegacia do município. Minha gente, praticamente, né? Já tem mais de 3? É quadrilha. Vai lá, vai ser quadrado, quadrilha, traficante, com maconha, preso, em flagrante, com dinheiro, oriundo do tráfico. Acabou. Se soltar esses camaradas aí, meu amigo, aí eu digo que é sacanagem. Se soltar esses camaradas aí, eu digo que é sacanagem. Vamos chamar a atenção das autoridades aqui para a seguinte questão. Já é quase, se eu não me engano, a décima ocorrência em menos de duas semanas que nós estamos mostrando de Eirunepé. Então vamos pôr atenção lá em Eirunepé, que é um município pequeno, onde tem pessoas de bem. E parece que tem mais marginal agora. Está crescendo de marginal lá no local. Então uma atenção maior das nossas polícias, tanto civil quanto militar, para o município de Eirunepé. Está pedindo aí socorro com a questão de criminalidade. Volta para cá para mim, meu povo. Volta para cá. Que situação, minha gente. Pelo amor de Deus. Você já pensou, Eirunepé? Pessoas com o tráfico de drogas que estão predominando. Pelo amor de Deus, gente. Não dá. Vem para cá com o Rui Mendes. Olha só. Meu povo. O policiais militares da ROCAM prenderam mais um vacilão. O que está acontecendo com esse vacilão? Ele estava desfilando. Está desfilando. É assim, Baixão. Cadê aí, Cadê? Qual é a música aí? O vacilão é desse jeito aqui. Ele desfila desse jeito aqui. Desfilando com a arma. Se achando o dono da parada. É bem assim. Eu estava lá desfilando. Lá na Zona Norte. Estava desfilando com a arma. Só que aí ele não contava que a polícia estava passando pelo mesmo local. O que aconteceu com ele? Foi preso para deixar de ser lenço. Coloca aqui na tela do Namira. A prisão aconteceu na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital. Durante um patrulhamento de rotina da ROCAM, eles viram o homem com atitudes suspeitas. Ele estava em uma motocicleta, em uma borracharia próximo a um supermercado ali na Avenida Max Teixeira. Quando eles abordaram Felipe Juan Araújo, de 29 anos, logo perceberam que ele utilizava tornozeleira eletrônica. E ao fazer a revista em Felipe, eles encontraram um revólver calibre .38. Ao ser interrogado ali o porquê de estar armado, ele falou que seria por causa da sua segurança, né? Ele estaria ali temendo por sua vida, por isso que ele estaria armado. E durante o questionamento dos policiais, ele acabou confessando que na residência de um amigo, de um comparsa, haviam outras armas. Então os policiais foram até a rua Roxinol, no bairro Fazendinha, e na casa encontraram mais um revólver calibre .38 e uma pistola .40, além de algumas munições. Diante desse fato, né? Diante de todo esse material, eles foram encaminhados, tantas armas quanto Felipe, foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você ao estúdio. Palmas, Ricardinho, para a nossa ROCAM. Palmas para a nossa ROCAM, que está sempre aí operante. E palmas também para o abestalhado, né? Que foi preso. Quer se mostrar com arma? Tá aí, o que dá, né? É isso aí. Vem pra cá comigo, cadê meu diretor? Coloca aqui pra gente a arte. Eu quero deixar pra você. Nós estamos mostrando pra você. Enche a tela, Gisiel. Enche a tela aí. Esses são os telefones, os números pra você entrar em contato com as incôns que são ali compostas, né? Aquela área da Zona Sul de Manaus. Que compõe aquela área da Zona Sul de Manaus. Vamos lá. Primeira CICOM. 98842-1762. Primeira CICOM. Que é a central de flagrantes da Zona Sul de Manaus. Tá certo? Vamos lá. Segura CICOM. 98842-1621. O número da terceira CICOM. 98842-1594. Número da sétima CICOM. 98842-1570. Número da vigésima quarta CICOM. 98842-1548. Se você quiser entrar, daí direto com o CPA Sul, que é o número do celular que fica na mão do comandante do CPA Sul, é o 98842-1956. Isso aqui, minha gente, é justamente pra você, que muitas vezes não sabe pra onde ligar, pra quem ligar, pra quem pedir socorro. Tá aqui. São esses os números da SICOMs que compõem ali a área sul de Manaus. Meu povo, você não pode ficar calado. Você precisa denunciar. Tá vendo alguma coisa errada? Tá vendo alguma coisa ilícita? Por favor, entre em contato com a polícia que já está trabalhando. Há mil por hora, minha gente. Conversei aqui com o comandante do CPA Sul, que disse pra nossa equipe aqui, que tem policiais 24 horas nas ruas, principalmente na área do Prozamin. E, é claro, também ali naquela área da Colônia Oliveira Machado, naquela parte do Morro da Liberdade também. Então, meu povo, confie na polícia, confie no trabalho que está sendo feito, porque nós vamos ver um avanço nessa área. Mas você precisa ajudar também. E outra, seu nome não vai ser divulgado em hipótese alguma. Meu povo, parabéns pra nossa Manaus. Uma salva de palmas pra nossa Manaus Ricardinho. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado porque você permitiu que eu pudesse entrar na sua casa até mesmo no feriado, meu povo. Aguentar esse homem enjoado das 10 às 11 horas, ninguém merece. Só Jesus. Obrigado, Jesus. Olha só, meu povo. Amanhã tem programa também. Então, fique atento que amanhã, no mesmo horário, no mesmo local, nós estaremos aqui. Obrigado, meu povo. Fique tranquilo, não faça nada de errado. E aí, pela sombra, Deus pode acabar entrando na mira.